Pois é, pessoal, vamos falar sobre a PEC da Gastança, que acabou de ser protocolada, já tem o número mínimo de assinaturas para começar a andar no Senado, e a previsão é que seja aprovada até semana que vem. Vamos entender como é que ficou a PEC da Gastança, ou PEC da Picanha, ou PEC do Estouro, enfim, chame como quiser, é aquela PEC que o Lula quer para poder gastar o seu dinheiro de forma livre, sem nenhuma restrição, vai poder torrar tudo. Você depois vai ser chamado para pagar a conta, evidentemente, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Gordelícia, o banqueiro anarquista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a PEC ficou terrível, tá? Olha só o que eles fizeram, né? A ideia, o PT queria que o Bolsa Família, ou o Auxílio Brasil, ou o benefício que for, ficasse fora do teto de gastos, para sempre. Acabou o teto de gastos, não considera o Bolsa Família, o que é um absurdo. Porque aí o presidente pode aumentar o Bolsa Família o quanto quiser, e aí, ou seja, acabou o teto de gastos, não serve mais para nada, né? A maior parte dos deputados da oposição queria algo que funcionasse só para o ano que vem. Aí, ano que vem, o governo faz o que ele tiver que fazer com a... negocia com o Congresso ano que vem, que tiver que negociar, né? Então, essas são as duas posições. Então, eles chegaram numa posição de consenso que é uma merda, que é o seguinte, isso tira o Bolsa Família do limite de gastos, do teto de gastos, por quatro anos, que é exatamente o mandato do Lula. Então, ou seja, realmente é terrível isso daí, né? Não ajudou em nada esse meio termo que eles estão fazendo. Então, ficou nessa proposta que foi protocolada, R$ 189 bilhões, sendo R$ 175 para os benefícios sociais, dizendo que precisa, que precisa gastar um monte de coisa, tem muita coisa precisando de dinheiro, sendo que o mais importante de tudo era controlar a inflação. E é esse o principal problema, porque, na verdade, eles falam que isso é para o Bolsa Família. Essa vai ser desculpa. Você pode saber, quando chegar na Câmara, eles vão falar, não que o deputado que votar contra esse projeto está votando contra o Bolsa Família, não sei o que lá, mas não. Bolsa Família é só R$ 50 bilhões disso daí. O Lula quer é dinheiro para torrar com os amiguinhos dele da América Latina, para dar dinheiro para a Venezuela, dar dinheiro para a Argentina, dar dinheiro para o Peru, para o Chile, para todo mundo, para poder salvar esse pessoal. Que fez exatamente o que ele está fazendo agora, começou a gastar loucamente para tentar crescer o país com o governo. O governo não cresce país, o governo só afunda país. O governo é uma massa morta, que é um peso morto nas costas da sociedade. Não serve para nada. O que faz a sociedade crescer é o governo diminuir de tamanho, que daí ele fica um peso menor para ser carregado pelas pessoas que efetivamente trabalham na sociedade. Então, no final das contas, o que o Lula vai fazer é isso. Se fosse só para o Bolsa Família, era só R$ 50 bilhões. Só que o problema agora é esse. O Lula bateu o pé e vai ser a PEC de R$ 198 bilhões, R$ 200 bilhões, R$ 4 vezes mais do que precisaria para o Bolsa Família, valendo por 4 anos. O Lula não vai precisar se preocupar mais com isso. Durante 4 anos já vai ter essa liberdade dele gastar acima do teto. E, bom, isso já conseguiu começar a tramitação. Entrou no Senado e já teve a assinatura de 27 senadores, que é o necessário, um terço do Senado, que é o necessário para começar a caminhar a PEC. Tem a lista aqui dos senadores que assinaram, foram 28 no total. E o que você vê disso daqui é justamente o seguinte. Quem foi que votou nessa lista desse Senado? Foi principalmente o pessoal da esquerda. Então, você vai pegar aqui PT, 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 PDT, enfim, o pessoal da esquerda e o pessoal do PMDB. Houve algumas pessoas do PP, por exemplo, a senadora Maílza Gomes do PP votou a favor, o que é um absurdo isso. O pessoal do Acre tem que ficar preocupado com essa dona aqui. Do PP, mas votou a favor do Lula, como é que pode, né? Então, um monte de gente aqui do MDB. Mas veja, essa parte aqui, isso aí eles iam conseguir. Um terço dos senadores eles têm. Agora, o desafio deles é o seguinte. Essa proposta agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Em tese, pelo rito, e deveria ficar cinco dias lá, mas na prática eles vão dar um jeito de acelerar a coisa. E o Pacheco está do lado do Lula, então vão dar um jeito de correr com isso. No final das contas, como é para gastar dinheiro, fica todo mundo empolgado em gastar dinheiro. Então, pode ter certeza que eles vão dar um jeito dessa PEC sair. No Senado, eu não tenho nenhuma dúvida que vai passar essa PEC. No Senado, lembra, o nosso Senado atual ainda é um Senado em que a maioria dos senadores é do PMDB, cara. É do PMDB. Ainda é do pessoal da esquerda, da velha política e coisa e tal. Então, no Senado, eu não tenho expectativa nenhuma. Isso passa e passa fácil. Então, eu acho que, assim como começou a tramitação agora, vai ter lá a Comissão de Constituição e Justiça. Aí, daqui a pouco, em alguma coisa, entre essa semana e semana que vem, deve ter a votação no plenário. E aí, eles precisam de 49 senadores. Precisa de 3 quintos do Senado. 49 dos 81 senadores. É um pouco mais difícil, mas eu ainda acho que vão conseguir. Se você pegar a composição da Câmara, hoje, se juntar PMDB, PSDB e os partidos de esquerda, já dá 49 senadores. Então, é relativamente fácil deles passarem isso no Senado. A única alternativa seria se o Pacheco tivesse um resquício de sentimento, tivesse pena dos eleitores, das pessoas que trabalham e geram dinheiro para o Brasil de verdade, tivesse um pouquinho de pena e nem botasse para votar essa PEC. Mas não vai acontecer isso. Isso vai acabar sendo votado. E a grande questão é, depois que isso for votado no Senado, isso vai para a Câmara. E aí, na Câmara, é que a gente tem as melhores esperanças. Eu não sei. Como eu falei para vocês, desde o início, eu acho que essa PEC vai ser aprovada. Vão acabar aprovando, porque é muita pressão que vai ser colocada ali para aprovar isso. Vão prometer um monte de coisa para um monte de gente, vão dar um monte de emprego em um monte de lugar para um monte de gente. Ao contrário do Bolsonaro, que ficava todo cheio de dedos, de fazer indicação política, não sei o que lá, não pode. O Lula, se precisar, cria 520 ministérios, dá um ministério para cada deputado, para eles fazerem o que quiser. Ministério da bola esquerda do Lula, Ministério da bola direita do Lula, e por aí vai. Então, não vai ter nenhum resquício de pensamento na economia, e vai acabar fazendo isso, e eu acho que vai acabar sendo aprovado. Eu espero que não. A minha única expectativa é que o Lira, lá na Câmara, mude isso para botar o prazo de um ano. Ou seja, mantenha o Bolsa Família fora da coisa, mas só um prazo de um ano. O ideal seria pegar uma daquelas PECs que tem lá, por exemplo, uma que era de 80 bilhões de reais, que já é um absurdo, já é muito mais do que os 50 que precisa, mas botava essa de 80 bilhões e aprovava essa de 80 bilhões na Câmara. Aí o Senado tem a alternativa de votar novamente, porque tem que passar nas duas casas a mesma PEC, né? Então, eu não sei como vai ser isso, mas, infelizmente, eu acho que vai ser aprovada, sim, do jeito que está esses 198 bilhões. Vamos ver como é que isso vai caminhar. É uma tristeza isso daí. Quem vai pagar a conta disso? Vamos ser nós que pagamos impostos aqui. Eu, sinceramente, fico pensando mesmo se não está na hora de meter o pé daqui, entendeu? Que realmente é um absurdo esse tipo de coisa. Esse pessoal coloca como se fosse não, é 200 bilhões para pagar o Bolsa Família. Não, o Bolsa Família é 50 milhões. Quiseram oferecer uma PEC desse tamanho. O Lula não quis, quer 200 bilhões. Porque tem que dar dinheiro para as empresas de mídia, para a Rede Globo, que está quebrada, tem que dar dinheiro para os amigos dele da América Latina, tem que torrar a grana para um monte de faculdade que está aí todo mundo chorando para cá. Eu não estou chorando que o Bolsonaro cortou mais verba, mas, pô, no final das contas, as universidades é um absurdo de gastança que tem ali mesmo. É só demitir metade dos professores que resolve o problema de todas as universidades brasileiras. Corta metade que fica tudo lindo, né? Enfim, acho um absurdo isso daqui, mas, infelizmente, eu acho que vai passar. A negociação vai ser pesada, a pressão sobre os congressistas vai ser grande. No Senado, eu não tenho nenhuma dúvida. Passa fácil. Vamos ver na Câmara. Na Câmara, eu espero que tenha um pouco mais de dificuldade para a gente ter, pelo menos, a esperança. A dificuldade. Passar vai passar, mas vai ter uma certa dificuldade. Vamos torcer nisso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.